Olá alunos, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo sobre a nossa disciplina de proposta de pesquisa em gestão pública. Agora nós vamos ver o segundo formato de TCC, de proposta de TCC, que é a modalidade de artigo científico. O artigo científico é um modelo mais conhecido de trabalho de conclusão de curso que nós temos. A academia utiliza muito esse modelo para a disseminação de seus resultados, resultados científicos, de pesquisas, intervenções e tudo mais. Então o artigo é uma construção teórica que busca descrever o objeto de estudo de uma forma um pouco mais sistêmica. O modelo que nós vamos utilizar de artigo científico, para que vocês sigam, ele está lá, a estrutura básica, vocês poderão dar uma olhada no site da revista Capital Científico, da Unicentro. Na revista, essa aqui é a interface dela, vocês terão aqui nesta aba o formato das submissões. O formato de submissão vai abrir a situação aqui das normas para apresentação dos artigos, ou seja, como que o artigo deve estar estruturado para que vocês o enviem na disciplina de proposta. Então o artigo poderá ser em inglês, português ou espanhol, ele deverá ter também o seu título na língua inglesa, um abstract, que é o resumo na língua inglesa. Deve conter palavras-chave, no mínimo três, no máximo cinco. O corpo do texto tem que estar alinhado às especificidades que vocês terão descritos mais para baixo, e também terão o modelo pronto. Esse modelo de artigo científico já está formatado mais abaixo, na disciplina aqui no mudo, para que vocês façam o download e já esteja tudo formatado, com o recuo de 1,25, a margem de 3 centímetros, esquerda de 2 e assim por diante. As citações seguirão a BNT 105.20, as referências a 60.23, notas de rodapé não serão aceitas, e a estrutura do artigo que será o principal aqui é a estrutura já conhecida nossa, que é a introdução contendo a contextualização, problemática de pesquisa, objetivos e assim por diante. O ponto 2, que é a fundamentação teórica, o embasamento teórico que vocês utilizarão, o método que vocês utilizarão e os resultados, considerações finais e referência. Essas normas, essa estrutura também está aí na disciplina para que vocês possam ter uma cola, digamos assim, de como realizar o artigo científico. Bom, o artigo, ele é uma modalidade um pouco mais teórica, mas não exclui a questão da prática. Então, eu posso fazer um artigo, por exemplo, de um estudo de casos sobre o número de agentes públicos envolvido em determinada ação institucional. No final das contas, eu vou verificar se aumentou, se diminuiu, qual foi o comportamento do número e assim por diante. Então, é uma construção teórica, mas que também envolve uma questão prática e também haverá um resultado prático. No artigo, na introdução, os elementos básicos de, por exemplo, qual contexto está sendo estudado, qual problemática visa responder, quais objetivos eu estou buscando, qual justificativa, darão o norte ao seu artigo científico. Posterior a isso, na fase de desenvolvimento do trabalho em si, a equipe deverá utilizar um referencial teórico que seja coerente com aquela realidade estudada, com o objeto de estudo a ser analisado. Também terá um método para fazer esse trabalho, o item metodologia, então, vai conter o passo a passo que você fez para a pesquisa, contendo lá se é um estudo de casos, se é uma pesquisa explicativa, exploratória, qual foi a amostra ou o universo de pesquisa, se houve questionários ou não, enfim, toda essa questão da metodologia. Posteriormente, os resultados, que será onde você buscará responder os objetivos da sua pesquisa, então, encontrou-se tal e tal fato, verificou-se que aumentou o número, aumentou o índice, baixou o índice. E, por fim, na conclusão, nas considerações finais, vocês vão responder a problemática de pesquisa dizendo se aquilo ocorreu ou não ocorreu, é a conclusão realmente do trabalho. Lembrando também que o artigo científico, ele deve seguir a estrutura da revista Capital Científico, mas ele também poderá estar pautado na ABNT 6022, que é a norma brasileira técnica que regulamenta a construção de um artigo científico. Todos esses itens de ABNT estarão, ao longo do texto aqui no Moodle, para que você possa fazer um download e possa acessar todas essas normas. Elas servirão de norte para que vocês elaborem o seu TCC. Então, nessa situação, vale ressaltar também a questão do plágio. Falamos anteriormente no vídeo do relato técnico e isso vale também para o nosso artigo científico. A equipe deverá tomar muito cuidado ao transcrever, literalmente, alguma parte de texto, eletrônico, de jornal, de revista, de livros, de qualquer natureza. Por quê? Porque ao transcrever sem citar o devido autor, eu posso incorrer no crime de plágio, ou seja, estou copiando a ideia de alguém. Isso aí poderá ter desdobramentos em relação ao título dos membros da equipe, poderá, inclusive, em última instância, sofrer algum processo. Então, para evitar essas situações, quando for analisar alguma cópia, quando for colocar algum parágrafo, citar, cite-o de maneira correta, colocando o autor, o ano, a página, se for o caso, colocando nas referências aquele trabalho que você utilizou, para que o trabalho não tenha esse problema de cópia ou de plágio, que, inclusive, poderá reprová-los na banca escrita ou na banca oral. Então, tenham cuidado em relação às cópias, ao plágio, e façam um bom artigo. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até! Tchau! 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 Tchau!